Socar transações no bloco E aí ferrar a rede inteira Ferrar a rede toda Porque a sua transação às vezes não entra E a Polygon totalmente espamada De transações Inúteis Para os caras que estavam Tirando, o cara gastava A mil para fazer 6800 Para mim parece jogo E aí eles foram Monitorando e acharam Esse bot que começou com 14 Ether E fechou com 218 Ether Vale a pena né Vale a pena É jogaço Então O que os caras fizeram para resolver isso aqui Para tentar resolver Aumentaram o valor de FII Da Polygon Que é o que todo mundo faz no fim das contas Descobriu que tem spam Sobe o valor do FII E aí vão conseguir achar um jeito Ou outras formas de Tirar Fazer esse front running Fazer essa arbitragem E conseguir ganhar Muito mais Se eles continuarem O que eles ganham É muito maior Do que o que eles perdem Eles pagam Vão aumentar o FII de novo Até o momento em que Uma Polygon pode ter FIIs Tão altos quanto Do Ethereum Eu acho difícil Acho difícil Mas em teoria Em teoria Né Se a recompensa Por sacanear É maior Do que a recompensa Do que jogar A regra do jogo Vai ter Espo